É o seguinte galera, estou aqui de volta com essa galinha pintadinha para ver se eu vou dar sorte, a gente está com a nossa bancona já de 300, não coloquei esse valor, a gente começou com 50, então se você não acompanhou ou só assistiu os últimos vídeos, é bom que você fica ciente de que aqui eu não jogo bancademo, nada disso, eu coloco o meu mesmo, a gente começa de baixo e tenta subir, demo uma baita sorte do jogo dos 3 porquinhos de APG que é novo, está lá no último vídeo, agora vamos ver o que ficou a galinha, tá? Quanto é que eu quero colocar? Eu vou arriscar, eu quero extra coin, não jogo sem extra coin mais esse jogo, preferência minha, não é para renda, é por diversão, 0,80 com extra coin para 0,40, valendo, bora atravessar, vou para a direita, começamos com a galinha na direita, a galinha da direita se ferrou, já vou entrar de novo com a entrada seguinte, vamos para a esquerda, ok, a galinha da esquerda, superou, já consegui garantir esse 0,40 mesmo que eu perca, tá? É por isso que eu jogo com extra coin e vou de direita agora, me lasquei na direita de novo, mas garantia 0,40, então custou 0,80 essa, vamos para a próxima, vamos de novo para a esquerda, né? A nossa esquerda, mas é a direita da galinha, a esquerda me salvou mais uma vez e já garantia 0,40, eu vou mais uma vez na esquerda, vamos ver, só ficar 5 direitas seguidas, tá? Eu vou agora na direita, porque eu não acho que ele vai vir na direita de novo, vai? Ele vai, perdemos, só ganhamos 0,40, ele veio na direita de novo, foram 6 esquerdas seguidas, é óbvio que isso é totalmente possível, ela finalmente veio, porque é um jogo aleatório, tá gente? Não tem método para descobrir para onde vai o carro, a graça é essa, dá sorte, mas voltou para a direita, não é possível, já perdemos 5, hein? Então vamos lá, dá um prejuízo mais uma vez, é, ele está muito à direita, então eu vou fazer só à esquerda, vamos só à esquerda, não existe garantia, mas eu vou me sentir mais confortável, Olha só, ele está vendo tanto, do lado de cá, quer dizer, eu estou indo tanto ao lado de cá, ele está indo tanto ao lado de lá, ele está, é, perfeito. Eu fico mais confortável em botar só para aquela, ah, perdemos já um pouco, aí a gente teve um look absurdo no último jogo, então eu estou confortável em gastar, ele está vindo muito aqui, ele está vindo muito. Aí tem a galera que começa a anotar, né, tipo, 3, aí 1, depois mais 3, não existe isso, pessoal, não tem padrão, não sei se o jogo vai ser feito para ter padrão, para ser fácil, nenhum jogo é fácil, beleza? Garantir 1 em 20, quero, já garantiram a moeda 1 em 20 aqui, já sai com 3, deu 4 em 27. Só para tentar me recuperar, do que acontece, mesmo que eu peguei a 7,68 ali, eu ia me lascar. Perdi. A gente nem ia ter recuperado aí, então não valia a pena. Tá, essa é a minha... Biorracional. Tem que ser lajado, porque ela toda vez que o carro passar por cima. Estou mantendo em 1 em 20, tá, no caso era o intento com o extra coin, por enquanto, eu acho que está tudo bem. Perdi. Não, para a direita. Começa a ficar mais alternadinho, já fico mais confortável. Se eu perder essa, eu vou jogar só no aleatório. Vou jogar só no aleatório. Perdi 10, hein. Perdi 10. Do nosso trezentinho, vai. Aleatório. Vou para a direita. Assim, viu, gente. Vamos para cá agora. Mentira, eu vou aleatório. Se ele quer jogar só no aleatório, eu vou jogar só no aleatório. Lembrando de FN para renda, não. Jogo para diversão, é mais de 18. Já foi brincar aqui. Já garantiu duas moedas, ok? 0,80. Já voltou para mim, uma aleatória, ganhou pelo menos mais uma. E a gente vai tirar 0,80 mil já. Valendo. Por que eu saí aqui logo que a gente conseguiu as três moedas? Porque só dá para conseguir três moedas. Já chegaram no dia das três. E mais um jindim. Então eu prefiro tirar. Tá? Estou aqui arriscado. Eu prefiro o jindim. Já fica só com as três moedas. Não ia ter moeda nova. Caramba. Vou para 2,40. Vou para 2,40, tá? Dobrei a entrada do tal. E vou tentar pegar 3,84x. Excelente. De primeira foi. Então, com 3,07. Vou aleatório torcer muito para a gente conseguir. De novo, 2,40. Valendo. Vai para a minha esquerda. O carro vai para a minha direita. Carro. Vá para a direita. Viu? E não me obedeceu. Excelente. Carro. Vá para a esquerda. Ok. Galetinho seisinho já. E mais um 60. Ai, meu Deus. Coleta ou não coleta? Comentei baixo. Não coletei. Vamos ver se vocês torceram certo. Se vocês torceram certo. Garantiu um 60, pelo menos. Vamos lá. 2,40. Vem. Cara, que jogo difícil. Meu Deus. Nenhuma galinha foi machucada para fazer esse vídeo, tá, gente? É tudo virtual. Virtual. Ok. Temos uma. E garantir duas moedas de uma vez. Excelente. Na próxima, eu vou ganhar. Meu Deus. Que isso, cara? Alguém prende esse cara aí. Ele não gosta de galinha de jeito nenhum. Está atropelando todas. 275. Eu fizemos quase 25 já da minha banquinha. Tomei outro. Tomei outro. Eu estou confortável. Não sei se você viu o último vídeo. Ou você vai ver porquê. Que eu estou confortável de estar escantando. Tanto mesmo, perdendo. 0,80. O carro vai vir à direita. Eu vou para a esquerda. Boa. 6 e 14. E mais duas moedas. É a minha. Mais 8 para mim. Voltei para 280 e pouco ali. Casa dos 80. Vamos seguir. Vai. O carro vai vir à direita. Então vamos para a esquerda. Como é que você sabe? Não sei, viu? Isso é o que eu estou achando. Esse já é outro carro. É amarelo. Era vermelho. Agora é amarelo. Bora. Pelo menos com o extra coin. A gente está recuperando um pouquinho de vezes. Se eu começar a achar que a gente está errando muito logo de início, igual agora, eu vou tirar o extra coin. O extra coin só faz sentido se a gente acerta um pelo menos. Ela vai por 1,60. Eu posso passar 2,40 só do meu dinho. Que é o mesmo custo. E ganhar muito mais aqui. Vamos comer de novo. Vamos. Cara, eu quero pegar o chat. Eu vou parar agora no chat. Foi uma. 3,84. É muito legal a cara que elas fazem. Ah, não é possível. Mas não é possível. Vamos. Esquerda. Esquerda. Tá aleatório. E aí pra piscina. E o da melhor. Direita. Tem 4,60. Ah. Meu pai. 3,20. Bora. É, não dá, gente. PG é só para de lote mesmo. Porque o jogo é legal. Olha isso. 156 já. Uma. Fica 6 e 14. Repete. 2. 12 e 28. Repete. Vai. Foi, foi, foi. Não é possível. Foi. Eu clicando. Não sei se fosse até apadiatar alguma coisa. Aqui. Ok. Ok. Ah. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Esquerda. Direita. Esquerda. A gente não chega no setor todo de um jeito nenhum. Alertório. Oh. Conseguimos, finalmente. Vou coletar, é óbvio. É um valor muito relevante. 267. Vamos lá. Direita. Eu ia falar que a gente ia entrar na sequência de sorte. Não deu certo. Esquerda. Foi uma. Ok. Direita. Ó. Vou sair. Vou ficar restando o set. Não. A chance do set é pequeno. Vai 12. Vamos aumentar sim, então. Direita. Ok. Será que é finalmente a nossa sequência de sorte? Esquerda. Olha. Vai 12. Finalmente, hein? Os humilhados estão sendo exaltados. Coletei. Bom, agora vai dar bom. 280, hein? Esquerda. Perdi. Direita. Ok. Esquerda. Hum, ele tá certo. Esquerda de novo. Meu Deus. Direita. Já estamos em 70 mais uma vez. Vamos sair com 384 eles. Rapidinho, pera de novo. Por isso que eu queria 7, mas tão difícil, gente. E aí, lá de cá. Direita. Foi. Esquerda. Na próxima, ali a fora. Ah, entendeu? Não teve próxima. Direita. Dereita, novamente. Boa. E, finalmente. Esquerda, para finalizar com 768. Pegar mais 24 aqui. Voltar para os 180. Deu. X-15. Ficou até mais rápido. Cara. Aliás, o X-15 não quero saber. Deu. Deu. Não acredito. 49 recuperamos. E já saímos no lucro. Deu. Falei. Uma hora ia dar. Vou para 309. Gastei um pouquinho aqui para entrar. Esquerda, vamos. Agora a gente está no... Está na sorte. Perdi. Na altura na sorte. Direita. Começou a matar a minha regalinha. Voltou para a banca inicial de 300. Mas, se for suado, a gente conseguiu recuperar. Foi. Ok. Temos uma. Esquerda de novo. Droga. Vamos baixar um pouquinho. Já botou o banca inicial. Vamos abusar. 2,40. Opa. De novo. Direita. Quero 7x. X-7. Fica 24. Deixar a gente em bons lençóis. Esquerda. Boa. Onde é que vem galinha? Galinha vem da direita. Carro vem da esquerda. Descerpei. Cara, está pagando 9. Esquerda. Uuuu. Que pena. Vou aumentar. 3x. Direita. Quero x7. Deixar a gente. Veio uma. Vai para cá que agora o carro vai sair da direita. Uuuu. Eu acertei. Ahn... Direita. Por quê? É tão difícil pegar 7x. Eu consegui x15, né? Mas foi uma vez, né? Porque na 15 mil do jogo já quase... Opa. Perdi de novo. Oh. Vou jogar com 4. Até 4 lá. E aí, bicho. Direita. Eita. De novo. Aleatório. Boa. Agora a esquerda. O carro está vindo. 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 Pô, é para desviar, cara. Vocês não estão vendo o carro. Eles estão de frente. Olha como é que ela é rapidinha. Ela pula. Como é que ela não está vendo o carro? O carro está vindo. Ah, é porque é uma ladeira, né? Faz sentido. Faz sentido. Ela está vendo aqui. Sim, quando vê. Está vindo o carro lá embaixo. Mas acontece. Não, não acontece. Não, mas dá para entender. Vamos. 4 de novo. Já voltamos para estar mais diante. Paga 7,68. Não quero. Direito. Ficou ainda mais difícil. Mentira, não é assim mesmo. Já é difícil. Mas eu não estou dando sorte. O que é isso? Meu Deus. Está péssimo. Péssimo, péssimo. Aleatório. Só aleatório, aliás. 3 aleatórios. Vamos. Perdi. Me dando espaço. Foi um. Aleatório de novo. Boa. Boa. Finalmente. Vou coletar para dar um furigo para a gente. Vai. Bora. Mantém 4, tá? Esquerda. Boa. Esquerda. Boa. Aleatório para fechar para a gente. Boa. 30. Já quase recuperei. Excelente. Vou manter em 4. Quero nem saber. Começar em aleatório. Depois que o coletor ele começa a sacanear. Mais uma. Direitão. Eu vou falar direito. Deve exercer de problema. Direitão. É. Está sofrendo. Como sofro. Vamos pegar. X7 com 4. Eu peguei, né? Peguei. X15 com 4. Aí a gente saiu feliz. 60. Um pouco mais. 61 e pouco. Opa. 268 já. Se 264. Finalmente. Bora. Escolha o lugar certo. Coleta vai. De novo. Pesamos do fôlego. 279. Bora. 275 agora, né? Vamos, vamos, vamos. Cara, não é possível. Essas regalinhas são suicidas. Bora. Uma. Eita, mano. Voltei para o mesmo patamar. Ah, é melhor não ter coletado ele aqui. Sim. Faltando que eu possib... Ah, que é errado. Porque ele está aí falando com você. Faltando que a possibilidade poderia ter sido maior. Poderia, mas poderia não ter sido. Eu só teria perdido mais ainda. Então. Paciência. Boa. Vamos lá. Boa de novo. E eu vou mais uma. Vamos ganhar 30. Caramba. Que agonia. Coletei. Bora. Boa. Por um momento, eu tive esperanças. Por um momento, eu tive esperanças. Não dá não. Não dá não. Tem que dar botar 5. Não. 8 não. 8 não. 8 é muito. Mesmo para essa banquinha legal aí. 8 é muito. Ih, deu cãibra no meio da... Da gravação. Da gravação. Que droga. Vai não. Não quero saber. 30. Tinto nada. Nada. Poderia ter tirado 15. Voltava para o presente. Mas a gente vai ficar nessa até quando, né? Quantas horas de vídeo? Não dá. Vamos lá. Quero 30. Quero 30. Não dá não. Hoje eu tô brabo. Eu tive que ficar em branco. Dona Scott. Eu tô aqui gravando para você. Oh, Jesus. Eu quero saber. A gente tá dando tanta volta. Eu boto o X-Train. Aí eu quero ver se a gente não sai no lucro. X-30. Deu 15? Quero? Não. X-30. Deu 30? Não quero. Não. X-30. Fica animado o negócio. Carnaval. Tomei. Podia ter pegado 30. X-30. Vai. Só dá para chegar no X-30 ignorando o 30. Não tem conta. Se eu parar para pegar, a gente vai ficar nessa. Aí bate 300. Bate 300. Aí a gente vai insistir, insistir e perder. Aí bate 300, 360 de novo. Aí pega. 30. Aí bate 300. Não dá. Não dá. Eu quero X-30. Tá bom. X-30 com 4. E aí paga 120 e a gente sai no lucrão. Entendeu? Paga 120 porque eu estou com essa entrada alta aqui. Ó. Foram 2 de 5. Vamos lá. 3 de 5. Vamos lá. Não acredito. 61. Meu Deus. Ah, automático. X-30. Foi. Não acredito. Conseguiu. Ganho massa. Toma. 380. Quanto? 81. É 681. Tá bom. Esse lucro para vocês é 380. Oitentinha aí. De brincadeira. Foi divertido. Foi divertido. Eu gosto. É sofrido, mas deu bom. Eu achei que não podia dar. Então se inscreve aí para acompanhar mais, tá pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.